Feitarese Puta Cola Puta Cola jona Uma operai, jona Ai, vem aqui aí, vem aqui Não, aí não porra. Tá te fez peti να huge it up Então vai human zij Papáapáááá væing tea Eu morro, papá! Estes cumbriens... não há para mesmo. Todos os sabates. Não há para mesmo. Papá! Papá! Eu não tenho de morro, papá! Eu não tenho de morro! Eu não tenho de morro! Vem! 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 Estou xafado? Vem! 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 Eu não tenho de morro! O que está indo? Volei xafar meu filho. Estou xifre para trás de Egitão! Estou xifre para fazer! Tem uma atitude de morro, cara negra! Cara negra! Não! Papá Egitão! Isso é o fúm do Egitão! Isso é o fúm do Egitão! Estou fiquendo a rir do meu! Sim! É aqui, papá! É um ferro! É um ferro! É um ferro! É um ferro! Uau! E está lá! Eu vou ficar quatro juntos! Estou atraído da porta é uma entrada! Não dá um ferro! É um ferro! Vamos vår as costas! Música Música Que já chegou Maria Josep? Despegue-se aqui do instrumento E qual é a porta, pá? Ai, Maria Josep Perdona-me, Maria Josep Mara de Deus, Nostra Senhor Que faz, pá? Faca-te aí na ré Perdona-me, porque se é feito por aqui no muro Música